Teu amor me encontrou Tua graça me abraçou Os meus medos tirou Já não sou mais o mesmo Senhor Tua luz brilhou E a cruz nos aproximou Minha culpa levou Já não sou mais o mesmo Senhor E deixa fluir Deixa queimar O meu coração só quer te adorar Deixa fluir Deixa queimar O meu coração só quer te adorar Tua luz brilhou Minha cruz nos aproximou Minha culpa levou Já não sou mais o mesmo Senhor Deixa fluir Deixa queimar O meu coração só quer te adorar Deixa fluir E deixa queimar O meu coração só quer te adorar Tu és o meu amor Tu és o meu amor Estou apaixonado por ti Minha alma só deseja a ti Estou apaixonado por ti Minha alma só deseja a ti Estou apaixonado por ti Minha alma só deseja a ti Estou apaixonado por ti Minha alma só deseja a ti Minha alma só deseja a ti E deixa fluir E deixa queimar E deixa queimar O meu coração só quer te adorar E deixa fluir E deixa queimar E deixa queimar O meu coração só quer te adorar Tu és o meu amor Tu és o meu amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto